A Embraer continua a despertar o interesse do mundo. A recente transação envolvendo a empresa e a Boeing continua a despertar reações a favor e contra. A empresa é um dos raros exemplos bem-sucedidos de alta tecnologia brasileira. Mas não é o único. No Parque Tecnológico de São José dos Campos, interior de São Paulo, vamos conhecer um ambiente em que a tecnologia faz nascer e crescer empresas de sucesso, mesmo com todas as dificuldades brasileiras. Confira! São José dos Campos, interior paulista. Dá pra dizer que essa região é palco de algumas exceções. A mais conhecida, é claro, é a Embraer, empresa criada em 1969 e que hoje é uma das principais do mundo aeronáutico. O recente anúncio da venda de parte da companhia para a Boeing ajudou a entender melhor o tamanho e a importância da operação que se criou por aqui. Mas há outras exceções. Uma das que mais chamam a atenção foi criada há bem menos tempo, em 2009, mas já dá pra dizer que é um modelo de inovação tecnológica e de inovação empresarial. O Parque Tecnológico nasceu com a ideia de criar uma grande comunidade dedicada ao desenvolvimento tecnológico. Hoje, o complexo já conta com 70 empresas instaladas. A Embraer é a que chama mais a atenção, mas há vários outros exemplos de iniciativas bem-sucedidas por aqui e que vão muito além da indústria de aviões. É o caso da Altasa, uma empresa dedicada à indústria automobilística. Ela começou com um investimento de 100 mil reais e hoje vale dezenas de milhões. Um dos segredos para o sucesso das empresas do Parque Tecnológico está na ideia de criar clusters. O conceito significa unir empresas do mesmo segmento em um mesmo ambiente. Com isso, várias companhias viram clientes umas das outras e, com a proximidade, ganham agilidade e custos menores. No nosso caso, nós coordenamos aqui um cluster estratégico para o país, que é o Aeroespacial e de Defesa, e o cluster de Tecnologia da Informação. O principal objetivo, além do network, é fazer com que essas empresas se conheçam, se conversem, troquem experiências, porque o empresário acredita e aprende muito com o empresário. O conceito deu tão certo que evoluiu para um programa de empreendedorismo batizado de Nexus. O programa acompanha as empresas desde a fase em que elas são apenas uma ideia no papel, até o momento em que estão prontas para receber investimentos. São José dos Campos é um epicentro de irradiação de tecnologia. Então, é de extrema importância que esses clusters estejam no parque tecnológico, porque, além de todo esse ambiente de startups, novas empresas, universidades estarem dentro desse ambiente, nós temos a possibilidade de fazer com que as empresas que estão dentro do cluster usufruam de todo esse ambiente de inovação que nós temos aqui. Com tantas iniciativas, um dos resultados visíveis é o aumento do número de empregos. Em janeiro de 2018, foram criados 1.480 postos. Mesmo em tempos de crise, um aumento significativo em relação a janeiro de 2017, quando foram criadas 970 vagas. A gente se baseia, no fundo, no empreendedorismo, desenvolvimento de novas empresas, empreendedorismo e inovação e desenvolvimento da competitividade de empresas já existentes. Quando a Boeing anunciou a compra de parte da Embraer, debates acalorados começaram. Mas, por aqui, a visão é otimista. É a esperança de que o avanço tecnológico ganhe ainda mais impulso a partir de agora. Quando há essa tendência de junção de esforço para melhor se posicionar no mercado, está certo? É uma atitude natural a Boeing procurar a Embraer. A Embraer ocupa um nicho que a Boeing não atua, que é a aviação regional. E ela sabe muito bem que a Embraer tem características importantes, porque foi isso que levou ela ao sucesso no mercado global, que é a base tecnológica. Tem uma base tecnológica importante. Se você tiver uma ideia que pode se transformar numa empresa, saiba que o Parque Tecnológico realiza dois editais por ano para escolher candidatos. Para quem quiser mais informações, colocamos o link logo abaixo desse vídeo, no olhardigital.com.br. Aproveite! Aproveite!